Música Estou aqui de novo na obra Gente, a hora de estudar é muito feliz Eles têm jogo, eles têm assistido Eles têm assistido, ela fica logo pronta Música 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 Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez Não sei se está dando Ai gente, deixa eu achar um lugar melhor aqui Não dá para pegar muita visão Estou aqui de novo na obra Ai, estou muito feliz Eu não vejo a hora de ter minha casinha Olha aí gente Ai, graças a Deus, aos poucos A gente vai confundindo E hoje estou muito feliz Galera, se inscreva aí no meu canal Deixe seu like Ai Estou hoje compartilhando com vocês Essa alegria, essa felicidade Se alguém se identificar com esse vídeo Alguém que também quer ter sua casinha própria Ó, vai aí Meus desejos De boa sorte para você Vejo que tudo dê certo E que você também consiga Tá? Dando essa pasada Ali Estou meio acanchada Bora gente Gente, a hora de estudar Eu vou ir até meio dia Porque eles tem jogo Que eles estão assistindo É isso aí galera Vamos torcer para o Brasil Ai E torcer para minha casinha Ficar logo pronto Beijo amados Se inscreva no meu penal Deixa o like Pouso agora Ele está medindo Fazendo a medição Aqui um de barro Acho que os meninos pediram para jogar aqui em cima Apesar depois Ele falou que está bom Aí tem ali A máquina está acabando de tirar Mas alguma coisa solta muito forte Nem sei dando para ver direito Boa tarde Jogando aí Vou comer um pouquinho de barro Como é que está ficando Já começaram já Os meninos conseguiram uma bitoneira emprestada E aí é um pouquinho do andamento do meu lote Nossa casinha Lá onde está aquela linha Dali para lá Não pertence a gente É dos buracos Para cá que é nosso Na verdade Aí dos primeiros buracos Lá para cá Não é nosso Ó Tem bitoneira Areia Deixa eu ver ali Ai meu Deus Tem um trem aqui Como sei o que é Olha só Aí é Sapatos que os meninos fizeram Acho que é sapato Aí daqueles primeiros buracos lá Para cá Faz parte do nosso lote Só que o lote Ele faz tipo um V Né? Aí Para lá é Do carro Não pertence a gente também não A linha que eles fizeram aqui Areia A brita assim Vou ir para o lado De lá e mostrar vocês De lá para cá Lucas Olha lá Oi Vai morar aqui Futuramente Aí gente Ó A linha Tá vendo? A linha Pega ali Aí vai indo Ficou assim Isso aí Tchau meus amores Eu vou lá Porque Eu tenho que ir arrumar ali A igreja ali Para um culto infantil Agora Amarrando os ferros Confira não aguento não Calma Será que Confira botar luva na calão Tá Não tem luva na calão Tem luva lá Pega lá Olha lá Tem um par de luva lá Também tem um lá em casa Né? Para você Nem eu sabia Que existia esse negócio De colocar esse negócio Embaixo Como é o nome Disso aí mesmo? Rede? Radier Radier Que legal gente Impressionante Depois amarra a coluna Legal Pô Pega a frena Fita lá para mim Mede de lado Daquela linha lá Nessa linha aqui para mim Tem um par aí Tem a outra aí Alô Andamento Daí tá no carrinho aqui Da obra Mais uma coluna aqui Uma coluna Que isso mesmo Esse aqui já vai medir Coluna Essas aqui acho que foi feita ontem Olha Bolinha Aqui na quina né Na quininha aqui né Bolinha Então mais na quina né Meu esposo hoje também está ajudando Meu esposo está de ajudante Aqui são Quatro colunas Doze Aqui esse lado Quatro Mais quatro Quatro mais quatro lá Quatro oi Vai dar doze Tem algumas sapatas que ainda vai botar masculina Fala oi aí amor com o pessoal do YouTube Oi dele é assim gente Ele é mudo Brincadeira Me desprestando Eu sempre empresto Empresto para todo mundo Eu tinha dois O ajudante já me rolou Eu empresto mesmo Não eu empresto mesmo Eu empresto para todo mundo Entendeu Mas hoje Cara Hoje Tem que bater mais no alemão Dependendo, se tiver desocupado Atalho eu te ligo, entendeu? Se eu conseguir botar o negócio hoje no local Entendeu? Tá bom? Tá bom? Falou Lá pessoal, em cima lá, em cima de burão É o nível da rua Depois, a gente já pôs a casa pra baixo Futuramente Deus abençoa, a gente faz o ponto de começo A bitoneira já tá funcionando Também tem essa bitoneira pra adiantar pros meninos Mostrar aqui o processo da bitoneira